Isso aí, galera. A PEC 11 foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, tá? E aí, Eder? Tá tudo pronto? Acabou? Agora a gente já vai pra PL 2564? Enfim, eu acho que vocês já viram notícias pelo COFEM, pelo COREM, talvez, do seu Estado, alguns colegas que engajam muito com essa questão de política, fazendo story, fazendo live, enfim. Então, vou falar um pouquinho pra vocês o que está acontecendo. Antes de fazer esse vídeo, liguei pro amigo meu, que ele é cientista político, ele tá fazendo mestrado na Universidade de Brasília, expliquei pra ele, perguntei algumas coisas, eu quero esclarecer pra vocês sobre o que vai acontecer agora com a PEC 11, já que ela foi aprovada na Comissão Especial, ainda falta aprovação em dois turnos na Câmara dos Deputados, que eu acho que ainda acontece ainda hoje. Tem uma outra PEC lá também tramitando, que é a PEC 15, mas parece que vai tramitar hoje, beleza? Então, vou passar essas informações pra vocês rapidinho, pra vocês entenderem as manobras que foram feitas e por que essa PEC, o que que espera pra gente lá na frente, beleza? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim a gente traz conteúdo, traz novidades, traz muita coisa pra vocês aqui, beleza? Bora pro vídeo! Galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fazendo uma síntese em menos de um minuto, fazendo um resumo geral. Enfermagem não tem piso salarial, como muitas categorias não tem piso salarial, beleza? Ok. Há muitos anos, muitas pessoas tentam emplacar um projeto de lei para que tenha um projeto de lei. Então, isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa antiga, que muitas das vezes tentaram, foram aprovados no Senado, na Câmara dos Deputados, e foi engavetado e o negócio não foi pra frente. Só que, em decorrência de todos esses últimos acontecimentos, né, do 2020 pra cá, né, vocês sabem do que eu tô falando, da pandemia, o que que acontece? A enfermagem, ela teve mais visibilidade, ela teve mais força, e aí as pessoas que gostam da área política, dentro da enfermagem, que precisa que algumas pessoas gostem de política para ter o benefício, né, da nossa categoria, aproveitou a onda e bora. E deu certo, né, fizeram o projeto de lei 2564, tramitou no Senado, foi aprovado, tramitou na Câmara dos Deputados, foi aprovado, e o projeto de lei, ele vira lei quando, aprovado nessas duas casas, né, Senado Federal, Câmara dos Deputados, vá para o presidente do país e o presidente vai lá e sanciona. Então, um projeto de lei vira lei quando o presidente do país, né, ele é a terceira e última pessoa a dar o veredito ali pra aprovação. Ok. Só que ele não foi ainda para o presidente. Por quê? Como vocês sabem, tudo na vida tem interesses. Então, tem pessoas que não querem que a PL seja aprovada, e tinha gente que falou assim, ah, deixa ela ser aprovada, que aí a gente lá na frente, a gente fala assim, cadê a fonte de custeio? Cadê a segurança disso, segurança daquilo? E aí a gente vai, pum, a lei vai ser aprovada e vai ser vetada. Ou seja, né, pra evitar esse tipo de problema, criar a PEC 11. O que é a PEC? Que é um projeto, né, que é feito de emenda à Constituição. Então, veja só. Olha o que acontece aqui com a PEC. Ela vai dar mais robustez e segurança jurídica. Ou seja, pra gente ter o nosso piso aprovado, que é a PL, que não tem nada a ver com a PEC diretamente, a PL foi parada, ou seja, ela não foi para o presidente, porque o presidente até, em algum pronunciamento aleatório, falou que se o projeto chegar como a fonte de custeio, ele não vê motivo para não sancionar. Agora, se não tiver, né, obviamente ficou claro que ele vetaria, certo? Lembrando, né, que eu acho que ele é muito favorável, não. Mas então, pra gente não ter uma surpresa desagradável, ou seja, comemorar uma vitória de uma aprovação hoje e amanhã a gente ficar aí, caramba, vetaram, que sacanagem. Então a galera foi esperta, ou vamos criar a PEC. E a PEC tramitou pelo Senado, tá? Tramitou pelo Senado, foi aprovado. Foi para a Câmara dos Deputados. E é aí que é interessante, tá? A PEC, quando ela vai para o Senado, para a Câmara dos Deputados, ela não vai para a Câmara e é aprovada de primeira. Ela vai para a Câmara dos Deputados, tem que passar por uma comissão de justiça, passou pela comissão de justiça e foi aprovada. Depois ela vai passar por uma comissão especial com 10 sessões, onde alguns deputados, né, precisam estar presentes para fazer as análises. Ou seja, eu não sou a favor da PEC, por exemplo, eu vou votar contra, eu vou colocar empecilho, eu vou fazer de tudo durante essas sessões para não aprovar a PEC. Isso aconteceu com um deputado de um partido, que vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Enfim, essa pessoa, esse deputado, fez de tudo para a PEC não ser aprovada na comissão especial. E o que acontece? No dia 7 de julho de 2022, a PEC foi aprovada, claro, com o voto contrário desse deputado, né, desse partido, que não vou falar quem. E aí o que acontece? O voto dele não caracterizaria um impedimento da aprovação da PEC na comissão especial. Essa comissão especial, ela é difícil, porque são 10, no mínimo 10 sessões para que o projeto vá ser votado em dois turnos pelos deputados. E aí, quando finaliza toda essa votação, é aprovado no primeiro e no segundo turno, aí o que acontece? Respira. Agora é o momento, hein? A PEC foi aprovada no Senado, ok? Na Câmara dos Deputados, na Comissão de Justiça, nas 10 sessões especiais, também foi aprovada. Agora vai para... Continua na Câmara ainda, tá? Por isso que na Câmara demora. Agora vai para 10 sessões... Aliás, vai para o primeiro e segundo turno. Foi aprovado nesses dois turnos, o que que acontece? Se não teve nenhuma mudança desse projeto de lei... Porque é o seguinte, você concorda que o Senado já tinha aprovado? Então, se do Senado para a Câmara houve alteração na Câmara, tem que voltar para o Senado para fazer algum ajuste. É, não foi feito nenhum ajuste. Alguém tentou fazer alguma coisa, mas foi provado por A mais B e blá blá blá. Beleza, então se não tem nada, não teve nenhum tipo de alteração, ok? Aí volta para o Senado, para que o Presidente do Senado considere, ok, dar o aval e a emenda da Constituição seja feita. Entendeu? Então, o projeto de lei... Essa era uma dúvida minha, por isso que eu liguei para o meu amigo que é cientista político. Ele falou assim, Éder, o projeto de lei, tá? Aliás, a PEC, o projeto da emenda constitucional, ele não vai para o presidente do país, ele vai para o presidente do Senado. Só vai para o presidente do país, projeto de lei que vira lei. Entendeu? Então, basicamente, se hoje for votado no primeiro e no segundo turno, a gente tem a PEC aprovada. A PEC aprovada, a gente a considera aprovada, depois que passa pelo primeiro e segundo turno, a gente considera ela aprovada, porque se ela não teve nenhuma alteração, automaticamente o presidente do Senado Federal fala assim, Ah, então tudo bem, a gente já tinha aprovado aqui na nossa casa, no Senado Federal, a Câmara já aprovou aí, então vamos emendar a Constituição, beleza? Ou seja, dando essa segurança jurídica para o projeto de lei. E aí o que vai acontecer? Qual vai ser o próximo passo? Lembra do projeto de lei 2564 que está guardado? Ele foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara, ele está guardado. Porque se ele for para o presidente sem a aprovação dessa PEC, e aí? Aí a casa caiu, né? E aí, então, o que a gente está torcendo? Que seja aprovada a PEC, a PEC vai ser aprovada, tudo certinho. Aí, beleza, agora a gente manda para o presidente, o presidente fala assim, Cadê a fonte custeia? Cadê a segurança? Opa, tem uma emenda à Constituição aqui, ó. Emenda de Constituição 11 de 2022, está aprovada. Nas duas casas, ok? Enfim, então, galera, esse... É isso aqui, tá? Eu estou com coisas abertas aqui, só para ver se tem alguma coisa diferente. Eu não vou citar nome de ninguém, de nenhum deputado, só para vocês... Para não puxar a sardinha para nenhum lado, né? Mas aí depois vocês podem ler isso na íntegra, inclusive no site do nosso conselho, tá? Enfim, galera, eu acho que é isso, tá? Da PEC, está tudo certo. Vamos aguardar a votação, mas geralmente nessas votações vai dar positivo, tá? Igual deu a última vez do PL, igual deu a última vez do Senado, então, que é um projeto de emenda à Constituição. Enfim, então, as barreiras que colocaram durante a comissão especial não conseguiu colocar essa barreira de fato. Então, a gente tem primeiro e segundo turno aí e vamos torcer para dar tudo certo. A PEC 11, dando certo, ela vira emenda constitucional 11 de 2022. Aí é o momento de pensar agora no projeto 2564 para mandar para o presidente e aí os próximos capítulos eu vou atualizando vocês de acordo com o que vai desenrolando aí. E é importante que você, técnico, enfermeiro, auxiliar, seus parentes que são da área... Aliás, os seus parentes, né? Que você é da área da enfermagem, então seus parentes, que vocês conscientizem na hora de votar, porque a nossa briga tem que ser por pessoas que ajudem a gente a representar a nossa categoria, tá? Então, veja bem quem é a favor, né? Veja bem quem é contra. Então, se você realmente quer que a enfermagem caminhe de forma diferente, você tem que apoiar pessoas que gostam dessa parte de política, pessoas que vestem a camisa da enfermagem frente à política, que, né, se desdobram aí para que isso tudo possa acontecer. Então, é isso que você tem que pensar. A nossa briga tem que ser na urna eletrônica, beleza? Bom, eu sou a partidária, não tenho nenhum partido, né, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, enfim, né? Então, eu estou propagando para vocês essas informações que são, né, informações que estão acontecendo para a gente estar atualizado, beleza? Amanhã, provavelmente, eu tenho mais informações sobre, se tiver, eu faço um vídeo extra, um vídeo especial igual esse para vocês, beleza? Uh, te espero aí no próximo vídeo.